Olá pessoal, essa é a cabeça TKR87A, uma cabeça de alta densidade da família Permaloy. Está equipada num gradiente C404. Não houve necessidade de ajustar baias. Vou estar utilizando uma fita TDK Low Noise High Output, tipo ferro. E agora, vou gravar essa fita para ver o resultado dessa cabeça. E agora, vou gravar essa fita. E agora, vou gravar essa fita. Agora, vou mostrar a vocês a gravação que esse aparelho fez com essa cabeça numa fita de ferro. E agora, vou gravar essa fita. Eu estou fazendo a fita ponto. E agora, vou gravar essa fita. E aí Bem, essa foi a demonstração da cabeça TKR87A Que no caso seria essa daqui E aí E aí